A CIDADE NO BRASIL Realmente , pontos de ligação . a medida em que as pessoas envolvidas estão a fazer isso, mas eu acho que esta banda não é que marca a participação das partes, eu acho que o que nós representamos nas outras partes que temos, é o que nós procuramos fazer, de uma forma não muito pensada, ou seja, não nos especificamos muito bem, não nos acelhamos muito bem, são o que quis fazer, mas nos dedicamos de algumas maneiras, porque precisamente para que se suma o espaço a participação das partes de volta, de muitas maneiras que nós encontramos, que é precisamente através do processo, que é bastante diferente, a partir de nós, a partir de que contribuímos com ideias um bocadinho mais fechadas, um bocadinho mais contribuídas, mais de forma igual, nas áreas, nas questões, nas questões, nas questões, em que há um poder, se iniciar com os quatro anos. Só têm saído muito? é um estudo que está gravando e eles fazem questão de edição. É uma razão de trabalho para Maturto estar a falar disso, porque eu comecei desta semana. São coisas que, às vezes, levam um bocadinho tempo, porque eu gosto de não ocupar os dedos, mas, por exemplo, se virá a todos os anos de idade, já se me gostam, mas... Bem, é igual a uma pessoa do geral, nenhuma coisa que eu tenho, nenhuma informação é de todas as coisas que eu tenho procurado, quer pessoalmente ou amigos, quer níveis, quer iguais, institucional, do compresso, quer que saia das gerações desse nível social, e tem sido bastante interessante. Eu acho que a experiência do Caramstubaz é sempre o outro. Nós já temos tido essa experiência com outras bandas. Eu, pessoalmente, é tudo um dos processos de sala, gosto de fazer tudo, gosto de fazer os auditórios, gosto de fazer os valores, mas, para mim, os te baixam, os te baixam, os te baixam, os te baixam, os te baixam. Eu, pessoalmente, gosto de que me gostam de só, mas, portanto, gosto de real, gostam de samplais, mas, portanto, eu gosto de ser! Eu gostei muito bem. É o que você é desingue, que eu e estou lá lá, São Medes, o que você é de serời, não é? E o que você é de ser em festa de mil é o que fazer hoje? Neste ano. Sim. E a diretora do Vigas e o Bispo, por exemplo? Eu acho que é um caso de respeito, porque nós gostamos de tocar sempre, em que seja festival, seja qualquer solo, acho que qualquer banda adora tocar, e é tipo tocar ao vivo, e é para isso que começou a ouvir gravar isto, para tocar ao vivo, para mostrar muito o que falas, em que eu falo em ensaios, e passar isso com o máximo de pessoas possível. A nossa entrega é mesmo, seja para uma pessoa, seja para bonitas pessoas, ou para mil, ou para duas mil. É claro que sentes muito mais, sentes um grande número maior, quando estás a tocar para uma série de pessoas, estás a gostar do que estás a fazer, ou para um número de quatro pessoas. Mas a ideia, a minha ideia é que é, aquela pessoa que está à minha frente tem que estar, se for só uma, tem que estar a gostar do que eu vou fazer, ou eu tenho que metê-la a dançar, ou a seguir o que eu vou fazer, ou vou tentar passar para ela. Eu acho que acaba por ser uma banda de rock, mas com várias vertentes, como nós vimos numa série de vertentes diferentes, cada um nos tem projetos diferentes, isso não é? Que tu queres ter mais? Acaba por ser uma manga, um mix, uma série de coisas e uma influência, porque nós temos backgrounds diferentes, influências diferentes. É para os rótulos? Eu acho que a definição, eu digo sempre isto, mas a definição, eu gosto de passar esse papel às pessoas para o outro lado, e à imprensa, e todas as coisas todas. Eu não gosto de dialogar a minha banda com um x, com o filme de tudo para uma dama. E a preocupação é fazer música, não é para delegá-la, para delegá-la deixe para as pessoas, e deixe-me falar-lhe-la do top. Obrigado por falar-lhe-la. Não, não, não. A banda é tão recente, acho que nós tivemos sempre essas coisas. Não tivemos assim, nenhum daquelas parques, e já está aí a melhor momento. O melhor momento. Temos tido vários momentos. Eu acho, sinceramente, isto é muito bom. Isto é muito bom. Mas eu acho que os concertos têm que ir muito bem. As coisas têm que ir sempre constante, a um bom nível. As pessoas têm aquele tipo de banda, que na noite corre-se horrivelmente e na noite a seguir corre-se excepcionalmente. Eu acho que as coisas têm que ir sempre bem. As coisas têm que ir sempre bem. As coisas são sempre bem. Às vezes estás menos cansado ou mais estressado. Ou o som está melhor ou está pior. Mas eu acho que quando chegar ao fumar, o som acaba quando as pessoas acabam de experienciar, são mais ou menos. Quando nos podemos dar os centros ao lado da bairro, eu acho que não há acelerar a destacar, mesmo quando mais estão no início da ordinaria, nós estamos sempre bem. Talvez, mas também porque saímos muito. Ensaímos muito. Ensaímos muito. Ensaímos muito. Ensaímos muito. Ensaímos muito. As coisas melhoraram. Tem que ser fáceis, uma coisa que nos fosse feita. São muitos problemas. Algumas serão sempre mais rápidas. Mas, no geral, nós... Nós fomos trabalhando bem a coisa para estar com um bom nível. É uma coisa que temos hoje em dia, que vamos tocar hoje a nós. É óbvio que se tiveres mais descontraído, e se tiveres mais preocupado em dizer para quem, exatamente, é ser ultracompetente tecnicamente. Se calhar, vai ajudar aquilo. Não há todas as coisas mais fofinhas, que é o que, às vezes, acontece nos nossos concessos. Mas, também, vamos diferenciar a coisa de ficar ultra focados na parte técnica. Mas, mesmo assim, no geral, eu acho que a parte técnica de construção são bem, mas, claro, acho que é muito importante nos conhecerem. Tecnicamente. tudo é isso, mesmo! Não se vencem ao invés, Não é! Ah, sei lá. Eu acho que potes. Honestamente, as potes, para o conceito que nós queríamos dar. Saúde na cheia que nós gostarmos, e nós temos a vontade de tocar outra vez para o comandês. Porém, não tenho tempo, tinha masética na determinedaura... ... q uo lhe xe Nós estamos hoje na obra de prática, a gostar dos músicos na obra de sítio, a ver o disco cá fora, pela NOSH, o contato de todos os pontos a acontecer esta semana, e acho que esta sexta-feira vai ser um bocadinho de nossa separação. E acho que isso vai acabar com a gente, acho que isso vai acabar com a gente. Música Olá, eu chamo-me de Kipravechard, e temos um bocadinho de salão em Zona. Música